E aí pessoal beleza mais um vídeo zinho aí pessoal de casa e pessoal ligado no canal Palio, palinho, aquele palinho antiguinho 97, 98, primeiro palio que saiu E os palios modernos também usam sistema de lavanca de plástico Um trambulador de plástico onde você vai engatar a ré Olha só o que acontece a hora que você engata a ré Você não consegue engatar a ré porque está quebrada a lavanca ali Olha lá, o plástico está quebrado A hora que você engata a primeira, a segunda está normal, a terceira e a quarta A hora que você vai levar para a ré e puxar a ré, não engata a ré Olha lá o plástico quebrado, ó O plástico quebrado da lavanca Então tem que substituir todo esse plástico inteiro aqui da lavanca Então por isso que não engata a ré A hora que você vai puxar para a ré, não engata, ele não entra a ré Agora a primeira, segunda, terceira e quarta você consegue colocar A hora que você puxa para a ré, ele abre, aí não entra a ré Então você tem que apoiar o dedo ali para tentar ainda conseguir engatar a ré Mas aí você consegue, mas tem que substituir essa peça aqui E essa peça não sai por baixo Não sai por cima, tem que sair por baixo Você vai ter que sacar o escapamento, abaixar Tirar aquele forro térmico Soltar uma caixa geral por baixo O 4 parafuso ali Soltar todos os parafusos em 8 Você desligar os cabos e trocar essa pecinha por baixo Não sai aqui por cima Beleza? Então tá aí, mais um macetinho aí Indica aí, gostei embaixo do vídeo E vai lá na fanpage do Dr. Macete Lá no Facebook Dá um curtir lá, que tem bastante novidade Bastante coisa louca E se inscreva no canal aí Então tá aí, mais um videozinho aí Olha só Não consegue engatar a ré no palho Palho Esse usa a alavanca pra trás Aqui, a ré pra trás Tem uns que tem um cavalinho aqui Que é o do moderninho Que você puxa a argolinha Também costuma quebrar Esse plástico da alavanca costuma quebrar Tá vendo? É o plástico, né? O plástico que tá dominando o Brasil e o mundo Beleza? Então até a próxima com o Dr. Macete 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 Dr. Macete